Fala galera do Chevette de Manobra Beleza? Olá, tudo bem? Você sabe o que te é hoje? Está declarado aberto oficialmente o final de semana E já avisa a vovó Hoje ela vai ver o que é bom pra tosse Hoje é dia de apostar o salário na roleta Você sabe o que vai acontecer, não? Obrigado Obrigado, velho Dia de arrastar as pitanguinha Que ficaram sem lugar na Porsche Pra dentro do Fiat Uno Fiat Uno, rapaz Não está de Porsche, não, rapaz O cara está com 60 moinhas no Porsche Não cabe as todas E o melhor de tudo Hoje é dia de mais uma delícia de carbaços Aqui no Biela Turbão Mas antes de começar a baixaria Já vai dando aquela voadora de três pernas no gostei E se ainda não for inscrito aqui no Bielão Sem mais delongas Roda logo esta bagaça A felicidade de um apeseiro mandando um pistão para o espaço Um, dois, três, vai filhão Olha lá, olha lá Olha só, olha só Olha só Foguete não tem ré Olha lá Pistão para o espaço Um, dois, três, vai filhão Vai filhão Olha só, olha só Olha só Foguete não tem ré Valeu, mozê Obrigado Eu vou falar Porrola É carro de velho bruxa É, tá bom Alguém aí nos comentários pode me explicar para que serve esse reservatório de água no Prisma Já começamos o mês com o indicado para ser o Carbaço do ano Lá vai, tá bota louco Por enquanto é tudo tranquilo Por enquanto é tudo bem Caramba Não, que loucura Se eu não, não, não A parte mais fácil que era vir Gente, o que aconteceu aqui, gente? Por enquanto é tudo bem Caramba Não, que loucura Se eu não, não, não A parte mais fácil que era virar o volante ele não fez Ou talvez ele só queria dar uma lavada na Hiluk Vai saber Não tem de ver nada Para, 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 para Para tudo aí Obrigado amigo, você é um amigo Ainda bem Ainda bem Pra quem não sabe fazer curva de moto Aproveitem para aprender Olha que coisa horrorosa O QI deste aqui é tão avançado Que nem dá para calcular o número exato É de mais de 8000 Ele não meteu essa Meu Deus, já vi vídeo dessa porra Eu já É uma vergonha Cochão É fuga E nós tromba Só fuga Tromba É fuga É fuga É fuga É fuga É fuga É fuga Valeu Valeu Superchat É aí Rafael Dourado Mandou 5 reais O filtro do Jefon Com a máscara do ratão É tudo KKKKKKK Quando você tá reclamando do preço da gasolina Tem cara numa RS6 puxando uma Lamborghini Agora vai precisar chamar alguém que dirige o submarino Engraçado, esse Renegade fica atolado até em quebra-mola E conseguiu arrastar essa motoca mais de 2 quilômetros Mistérios da meia noite Levou pra casa 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! Se você conhece alguém que deixa o carro zoneado assim Já manda esse Carbaços pra ele Olha lá o seu Zé do Guincho atacando novamente Que vai dar ruim, tá claro É só esperar acontecer Eita, caralho Parabéns Muito bom Nota 0 Parabéns Parabéns Eita Tá, é doido? Parabéns Caralho, caralho E deu ruim Deu ruim Sabe que você foi o ganhador da lote Você poderia ter um patrimônio de 30 milhões Quanto você tem na conta hoje? Nada Isso é um problema É um animal, meu O que é isso? 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 O que é isso?